O portal AgroLink está no Sintag, estou com a DAL AgroSites e eu converso com Ana Cristina Pinheiro, que é coordenadora do programa de boas práticas agrícolas. Ana, me conta um pouquinho sobre programas e iniciativas a DAL nesse momento. O programa de boas práticas agrícolas foi desenhado para promover capacitação, educação e treinamento para toda a cadeia produtiva. Embaixo desse programa nós temos vários projetos. O projeto Expedição da Agricultura para a Vida, que foi um programa que nós lançamos no final do ano passado e começamos a percorrer o Brasil neste ano com o intuito de treinar profissionais da área agrícola, consultores, influenciadores e produtores em quatro pilares de extrema relevância, que é o manejo de plantas daninhas, o manejo integrado de pragas, tecnologia de aplicação e segurança do trabalhador. Além deste programa, nós temos a Biblioteca Digital, que também é um projeto que é recém-lançado, no qual a gente disponibiliza informações através de e-books, vídeos, webinars para toda a rede social. Então temos muita interação de estudantes, profissionais, para realmente ganhar mais conhecimento em diferentes áreas. Um programa de aplicação responsável, que já é um programa mais antigo, iniciou-se em 2010 numa parceria com a Unesp, no qual a gente também trabalha junto aos produtores para fomentar a questão de tecnologia de aplicação, melhores ganhos e eficiência na aplicação de um defensivo agrícola, além da parte de segurança ao meio ambiente e ao trabalhador. Temos algumas iniciativas, que é a Iniciativa 2.4-D, no qual a DAL trabalha junto com outras empresas para trabalhar as questões técnicas a respeito dessa molécula, mas também o manejo de plantas daninhas e tecnologia de aplicação. E um programa específico para um produto que vai ser lançado ainda no mercado, no qual a gente desenhou toda uma plataforma de boas práticas agrícolas para preservar essa tecnologia ao longo dos anos. Ana, falando sobre as boas práticas agrícolas, vocês têm bastante iniciativas nessa questão. Qual a maior dúvida do produtor rural que vocês conseguiram acompanhar durante todos esses anos de programa? Depende muito de região para região. O que a gente tenta é trabalhar as questões específicas daquela região e com particularidades específicas. Então, quando nós vamos, por exemplo, para o sul do país, no qual a questão de resistência de plantas daninhas, ela cresceu muito nos últimos anos, essa é uma grande preocupação do produtor em quais seriam as técnicas, qual a forma de manejo integrado mais adequada para evitar essa questão da resistência. Quando se vai em áreas de pequenos produtores, o maior problema geralmente acontece na parte de aplicação dos defensivos agrícolas. Então, uma deriva que é quando o produto não atinge o alvo desejado, você tem perdas na eficácia de um determinado produto, perda daquele produto para o meio ambiente ou em outras áreas. Então, a gente trabalha muito esses temas para realmente levar esse conhecimento e trazer uma agricultura cada vez mais sustentável. E nessa noite aqui no simpósio também tem o prêmio da Algro Sites. Qual é o critério que vocês estão avaliando neste prêmio? Esse é um prêmio que é pela quarta vez que a gente participa dentro do Sintag, no qual nós buscamos que os estudantes submetam os trabalhos e tenham todo um critério de avaliação, que é trabalho com metodologia específica, que tenha aplicabilidade, com referências bibliográficas, que tenha um método desenvolvido com resultados e conclusão. Esses trabalhos são submetidos para o simpósio, eles são avaliados por uma comissão organizadora que compõe uma banca de professores da academia, mais alguns profissionais da DAL. E aí nós selecionamos esses trabalhos. E essas pessoas são premiadas financeiramente. Por que isso? Porque a DAL busca por incentivar a pesquisa no Brasil. E o que a gente vem observando é que de ano para ano, a cada simpósio, tem uma melhora nos trabalhos que são submetidos. Eu conversei com Ana Cristina Pinheiro, que é coordenadora do Programa de Boas Práticas Agrícolas. Aline Verladete, para o portal AgroLink.